Bem-vindo ao canal EconoMirna e hoje falaremos sobre as contas universitárias. Qual será que é a melhor, hein? Você mal entra na faculdade e eles já chegam lá te oferecendo as continhas universitárias. Por quê? Porque eles sabem que, lógico, você é universitário e só tem dinheiro pra apostila, pra coxinha e pro transporte, mas que você vai se formar com fé em Deus, vai trabalhar e vai começar a ganhar dinheiro. É aí que interessa pra eles. Antes de você escolher uma continha universitária, você tem que analisar as principais contas universitárias que são oferecidas pra você entender quais são os serviços. Ninguém vai te passar a perna na hora de escolher essa continha, tá? Porque eu estou aqui, vou explicar sobre cada uma, você vai entender e assim você vai poder fazer a melhor escolha. Os bancos analisados serão Banco Santander, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica. A continha do Banco Santander universitária custa por mês 6,90. Mas você pode rever que tem créditos para o celular, esse valor que você paga por mês, desde que o seu celular seja da Claro, da Oi ou da Vivo. No Santander você também pode solicitar o cartão de crédito Santander Play, mas saiba que tem anuidade, ok? Pra você ficar livre da anuidade, você tem que gastar por mês pelo menos 50 reais. Se você usa o cartão Santander Play, por favor, por favor, deixe a mensagem aqui embaixo pra mim nos comentários. Fala, Mirna, eu uso o cartão Santander Play, que com certeza nós iremos bater um papo porque eu preciso de algumas informações sobre esse cartão pra eu gravar um vídeo só sobre ele, tá? Me ajuda a te ajudar. Ah, lindo, obrigada. Na conta universitária do Santander você também tem um prazo de 10 dias pra utilizar o cheque especial sem pagar juros. Gente, não utilizem o cheque especial, tá? E no Bradesco, Mirna, quanto custa a conta universitária? No Bradesco a notícia é boa. Nos 6 primeiros meses ela é gratuita pra você. Adoro coisa gratuita. Mas depois dos 6 primeiros meses você pagará 5,90 por mês, ok? 5,90 por mês. O Bradesco também vai te oferecer um cartão de crédito universitário. A conta universitária do Itaú é o seguinte. Você conseguirá manter a conta universitária até a data de conclusão do seu curso, tá? Vá achando que vai ser pro resto da vida, não, que não é. Você também pode solicitar o cartão de crédito. Lembrando que o cartão de crédito universitário você terá a primeira anuidade gratuita e depois até a sexta anuidade você terá desconto de 50% sobre anuidade. Que maravilha! Na Caixa Econômica você pode usar a conta universitária até um ano após a conclusão do seu curso. E você também consegue ter cartão de crédito com desconto de 75% na primeira anuidade. Pra facilitar, nós iremos analisar em uma tabela cada item que as continhas universitárias te oferecem pra ninguém passar a perna em você, ok? O Banco Bradesco te oferecerá 10 folhas de cheque. Você tem direito a tirar 2 extratos mensais. Tem direito a tirar 1 extrato por período e saques. Direito a 8 saques. E transferências entre contas na mesma instituição? 15. Tem direito a DOCTED, Mirna? Ha, 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 ha. Coitado de você. Se você precisar fazer um DOCTED, você terá que pagar 8,95 por DOCTED. Na Caixa Econômica, como é que é? Quantas folhas de cheque eu tenho direito? 12. Quantos extratos mensais? 4. Quantos extratos por período? 2 extratos por período. Quantos saques? 4 saques. Quantas transferências na mesma instituição? 6 transferências. Tem direito a DOCTED, Mirna? Não tem direito a DOCTED. Se fizer DOCTED, você vai pagar a facada de 7,85 reais. Prepara o bolso. E no Itaú, Mirna, o que a continha me oferece? Oferece 10 folhas de cheque, 4 extratos mensais, 2 extratos por período, 14 saques. Bem gordinha essa, hein? Teve nada de miséria, não. 14 saques. Transferências entre a mesma instituição? Quantas? 29 transferências. Pode fazer até bastante transferência, hein? DOCTED? Não, não tem. Você terá que pagar 9,25 reais. E no Banco Santander? E no Banco Santander, o que você terá direito? 10 folhas de cheque, 4 extratos mensais, 2 extratos por período, 6 saques. Se você sacar mais do que está na sua franquia, você pagará por saque. Transferências entre a mesma instituição? 10 transferências no total. DOCTED está incluído na conta universitária do Banco Santander? Não, não tá. Vai ter que pagar 8,80 por DOCTED, tá? Então, nessa tabelinha que estará embaixo do seu vídeo, também tem o valor de cada pacote desse pra você comparar. Bradesco cobrando 5,90. Caixa Econômica cobrando 5,45. Itaú cobrando 6,10. E Santander fechando com 6,90. Queridos universitários desse Brasil, escutem a tia Mirna, que está aqui falando pra você. Se vocês conseguirem abrir uma quantia digital, às vezes pode ser melhor. Afinal, na quantia digital, você pode fazer saques ilimitados sem ser tarifado. DOCTED também ilimitado sem ser tarifado, tá? Já fiz vários vídeos pro canal sobre contas digitais. Aparecerão aqui pra você assistir cada um deles, pra você escolher com carinho. Mas as melhores são a Iconta do Itaú, a Digiconta do Bradesco e o Banco Intermedia, ok? Julieta está aqui para me lembrar que eu tenho que falar pra vocês do e-book. Se você não baixou ainda o e-book, clica no link da descrição desse vídeo, primeiro link, que você consegue fazer o download do e-book gratuitamente. Que maravilha! Descomplicando a sua vida financeira em 5 passos. Espero que você goste. Pode comentar embaixo desse vídeo, deixar sugestões de vídeos novos. Não esqueça, se você usa o cartão santa da Airplay, fala pra mim aqui embaixo desse vídeo que eu vou gostar muito de saber. E mais uma coisa, se inscreva nesse canal, né, Juli? Aperta o like, aperta o sininho no YouTube pra receber notificação de vídeo novo, senão você nunca vai saber quando tem vídeo novo nesse canal. Você não pode perder. No mais é isso. Um beijo pra cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!